Bom, eu sei que eu falei na aula passada que a gente tinha acabado de terminar tudo que a gente precisava de configurar para começar o nosso projeto final, mas eu resolvi configurar o SaaS nessa aula antes de começar o projeto final, que eu acho que vai ser melhor. Eu ia deixar para configurar durante o projeto final, depois de explicar algumas coisas do JavaScript, mas eu acho que vai ser melhor deixar tudo configuradinho agora. Então, eu falei, estou desfalando agora e vamos configurar o SaaS aqui também já com o Webpack, a gente já deixa tudo prontinho, beleza? Então tá, para a gente fazer isso, a gente vai ter que fazer mais ou menos o mesmo procedimento que a gente fez para funcionar com o Babel e para funcionar com o Webpack DevServer. A gente vai ter que adicionar coisas aqui no nosso Webpack Config e a gente vai ter que instalar algumas dependências também. A primeira delas que a gente vai instalar, a primeira não, a gente vai instalar todas de uma vez, mas as dependências que a gente vai precisar são essas aqui. Eu vou digitar aqui, então, yarn, add para adicionar. A primeira chama style loader. Aí eu vou dar um espaço. A segunda chama-se CSS loader, porque para o Webpack entender que ele tem que processar CSS, ele vai ter que ter esses loaders nele. Então, um é para estilos e o outro é para CSS. Aí a gente vai precisar também, para ele entender que a gente quer rodar SaaS e não só CSS, a gente também vai ter que adicionar e vai ser então o SaaS loader, beleza? E por último, para a gente rodar essa compilação, ficar rodando ela dentro aqui do nosso projeto, que é um projeto de Node, a gente está usando o Node para fazer o nosso projeto, instalar os packs e tudo mais. Como a gente está dentro do ambiente Node, a gente vai ter que instalar também o Node SES, beleza? Quebrou a linha aqui, mas é Node ifem SES, tá? E aí, menos d para instalar como dependência e enter. Assim que terminar de instalar, eu volto. Beleza, terminou aqui. E agora, para a gente realmente finalizar, essa aula realmente vai ser rápida, é só configurar mesmo, tá? A gente pode até dar uma testadinha rápida. Eu vou aqui no site do Webpack, na documentação, que a gente já viu nas outras aulas e tal. E aqui, na parte de SaaS loader, tá? Então, você pode dar uma pesquisada aí e colocar aqui na busca. SaaS loader, tá? Esse primeiro resultado aqui que aparece e tal. Aqui na página de SaaS loader, ele fala para a gente instalar algumas coisas aqui. Faltou instalar o SaaS, inclusive, que eu esqueci, estou acabando de ver agora. Então, a gente vai instalar daqui a pouquinho, tá? Mas aí, aqui, ele começa a falar, ah, não, desculpa, não faltou não, tá? É, eu estou me confundindo. É isso mesmo. Não faltou, não precisa instalar o SaaS. Porque é o seguinte, esse SaaS aqui, ó, é se a gente quisesse usar o Dart SaaS, que é o padrão lá do próprio pessoal que criou o SaaS recomenda. Mas, se a gente estiver no ambiente Node, a gente usa o Node SaaS, que é o que a gente já instalou. Então, esquece o que eu estava falando, não precisa instalar aqui o SaaS, tal. A gente instalou certinho, beleza. E aí, se você for rolando aqui a página, tá? O que a gente precisa é configurar, tá? A gente precisa configurar no nosso webpack config.js e a gente vai adicionar essas regras aqui, ó, tá? A gente já tem aqui o nosso módulo, tal. Então, a única coisa que a gente precisa fazer agora é copiar esse bloco aqui novo de regras, tá? Até aqui, assim. Beleza, vou dar um Ctrl C. E agora, aqui no nosso webpack config, tá? Dentro de módulo aqui, ó, a gente tem as primeiras rules aqui. A gente só vai adicionar mais rules agora. Então, na hora que termina esse parâmetro aqui, primeiro rules, tá? A gente vai adicionar outro, beleza? E aí, então, na verdade, eu fiz errado aqui, que a gente já tem um parâmetro rules, a gente não precisa adicionar outro rules. A gente precisa adicionar só mais um objeto, tá? Dentro do array. Aí, aqui dentro de rules, tá? Esse objeto aqui, que é pro babel, começa aqui e termina aqui. A gente vai colocar uma vírgula aqui agora. E a gente vai dar um Ctrl V nas novas rules aqui. E essas rules aqui, elas são pro SAS ou pra SCSS. Então, aqui tem um regex, né? Uma expressão regular, que ela verifica se é S, CSS ou S, A, SS. Seria SAS, né? E aí, então, ele fala aqui, ó. Você vai usar o Style Loader, o CSS Loader e o SAS Loader, beleza? Isso aqui, basicamente, é tudo que a gente instalou agora há pouco. E o Node, Node SAS, tá? Ele roda automaticamente em background, beleza? Bom, então é isso. Agora a gente só tem que testar. Eu vou dar um Ctrl S. Se você quiser tirar os comentários aí, pode tirar. Eu vou deixar aqui mesmo, tá? E pra gente testar, o que a gente tem que fazer agora? A gente vai no nosso arquivo index aqui, HTML. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um H1, por exemplo, só pra gente testar mesmo. Então, H1, beleza? Olá, co-designers, beleza? E agora eu vou criar um arquivo aqui de teste, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui na nossa pasta SRC. Vou criar uma pasta aqui chamada Styles, tá? Dentro da pasta Styles, a gente vai colocar todos os nossos arquivos do SAS. Então, eu vou começar com um arquivo aqui genérico. Vou chamar de theme.scss. Beleza. E agora, o que eu vou fazer? Eu crio aquele H1 lá, né? Só pra testar se vai funcionar, tá? Eu vou colocar aqui color blue. Beleza. Então, só isso aqui por enquanto, tal. Porque o que a gente precisa saber é se o nosso arquivo scss vai conseguir ser lido pelo nosso projeto aqui. Vai gerar. E agora a gente precisa carregar ele, a gente precisa falar pro nosso projeto começar a usar ele. Como que a gente faz isso? É um pouquinho diferente do que a gente faz de um jeito tradicional de desenvolver software, tá? Que a gente iria aqui no nosso index.html, colocaria uma tag de link aqui e linkaria o css final. Aqui a gente não faz isso, tá? Aqui a gente faz da seguinte maneira. A gente vai lá no nosso arquivo do app, ou no caso nosso é o index, tá? E aqui no nosso index, antes do alert até, inclusive, pode ser depois também, mas eu vou colocar antes. Eu gosto de colocar o css antes. Eu vou fazer um import, tá? E a gente vai fazer um import. E a gente vai fazer basicamente só isso aqui, ó. A gente vai ter que entrar na pasta. Então tá no ponto barra src barra theme, não, styles, né? Na verdade, não. A gente já tá dentro da src, então seria só barra styles barra theme.scss. Beleza. E vou salvar. E teoricamente, fazendo isso aqui agora, o nosso arquivo compila e ele vai conseguir ler o nosso arquivo aqui dentro, tá? E no nosso arquivo aqui, então, a gente tá falando que o h1 tem que ser azul. Então deixa eu rodar o servidor aqui de novo. Yarn run dev. E se tudo deu certo, ele vai compilar certinho e vai mostrar o nosso h1 azul. Bom, não deu nenhum erro. Vamos esperar ele terminar de dar a mensagem. Isso não deu nenhum erro. E teoricamente, agora, o nosso aqui deu o alert também, tranquilo. E o nosso h1 não apareceu aqui, por que será que ele não apareceu? Vamos olhar aqui no nosso index de novo o que eu fiz de errado. Tá. Eu atualizei ele agora e agora ele apareceu e ficou azul, tá? Eu não mudei nada. Eu só vim aqui e atualizei o browser e agora sim ele carregou. Bom, enfim, deu certo. O nosso SAS está rodando, está sendo carregado, está sendo aplicado. E agora sim, finalmente, então, a gente tá redondinho pra gente seguir aí com toda essa parte de configuração pronta, né? Que foi tudo que eu expliquei aqui nesse slide. Então a gente tem o Node. A gente agora pode usar ES6. A gente pode usar CSS. A gente pode usar SAS. Os CSS modules a gente vai ver daqui a pouco. Isso aqui foi mais pra exemplificar. A gente não vai usar nenhum desses aqui, mas a configuração pra usar com esses caras aqui seria absurdamente similar, tá? E aí a gente tem o Babel rodando e a gente tem tudo sendo compilado pelo Webpack. Belezinha? Bom, então é isso. Valeu. E agora sim, te vejo na próxima aula onde eu vou te apresentar o projeto final. E a partir do projeto final, então, a gente vai começar a aprender essas coisas do ES6 já fazendo o projeto final. Então é isso. Valeu. Te vejo na próxima aula. Te vejo na próxima aula.